Essa é a número 1 Vai amarrar o bote Vai amarrar o bote Imagina eu e ela na boate Ou então no baile, curtindo a night Depois do vento, é só parte, pai, toma a sagem Lá dentro do mirante, ia ser maior viagem Coração sexual, ela me estiga, sabe? Fiz cedo, se corre, bolado e confundível Ela sabe me atrair Chaca o cabelo e rebola, descendo até o chão Essa mulher consegue estigar qualquer patrão Ela é desejada e cobiçada, sabe como se vestir Só para de grife, ela tem status, sabe sobressair Ela adora a noite, ela curte o verbo e gosta de zoação Não quer compromisso com ninguém, ela adora a zaração Essa gatinha é chapa quente Olha só o que ela faz Ela joga o corpo, ela vai pra frente Ela empina, ela joga, ela vai pra trás Ela empina, ela vai pra trás Para, observe o que ela faz Para, observe o que ela faz Ela faz, ela faz Ela desce, ela joga, ela vai pra frente Vai pra frente, vai pra frente Se é limpino, ela joga, ela vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Ela desce, ela joga, ela vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Se é limpino, ela joga, ela vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Impressionante. Se ela desce, ela joga, ela vai pra frente, na quebradeira pura. Se é limpino, ela joga, ela vai pra trás, na quebradeira pura. Essa gatinha é chapa quente. Olha só o que ela faz Ela joga o corpo, ela vai pra frente A limpina, ela joga, ela vai pra trás Para, observe o que ela faz Para, observe o que ela faz